Fala rapazes, Kikibola, eu sou você, não bem-vindos a mais um vídeo, galera, mais uma caçadinha de games de PS3, a gente teve uma na segunda-feira e agora já chegou os outros títulos que eu falei pra vocês, são 16 jogos maravilhosos de PS3 em um estado assim impecável e fiquei muito feliz de fato com como esses jogos estão bem, é bem pacotadinho, tudo bonitinho. Então eu já peço vocês clicarem no like e se inscreverem aqui embaixo se você é novo no canal, vídeos novos aqui todos os dias e também caçada gamer toda semana e às vezes acontece assim a gente ter duas por semana. Bem, pra quem não tá ligado, vários títulos aqui vão pra venda, outros vão ficar pra minha coleção e se você não está ligado ainda é só me seguir no Instagram, esse é o perfil aqui, digita na sobra de pesquisa ou clica no link na descrição que você vai se redirecionar diretamente para o meu Instagram. Ah Silvio, eu quero comprar um dos seus jogos aí que você sempre vende a 25 reais, mas eu não tenho Instagram. Mano, entra no site, cria uma conta em dois minutinhos e me manda mensagem, coisa mais simples do mundo, firmeza? Então só esses jogos aqui galera, ó, que eu vou mostrar pra vocês, tá certo? E só antes de eu mostrar, deixa eu avisar também que eu não divulgo o meu número de celular, ou seja, não dá pra vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, porque eu não tenho só esse canal, eu tenho um outro canal de 170 mil inscritos e se meu número vazar pra lá, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Tanto que isso já aconteceu uma vez, há muitos anos atrás, antes mesmo de eu criar este canal aqui, então eu já sei como é que foi, é um negócio bem intenso, mas enfim, é só pra vocês, pra deixar explicado porque que eu nunca divulgo o meu número, tá certo? Então vamos lá, sem mais enrolação, vou começar pelos três títulos aqui do Great At Heats, que vão ficar pra minha coleção quando eu tenho nenhum deles, tanto o título normal, como esses daqui, como o próprio jogo, né, na versão Great At Heats. Começando com GTA IV Liberty City Stories, ou seja, é aquele que vem as duas DLC, né, tudo de uma vez, vem um lapinho aqui, ó, coisa mais linda do mundo. Esse vai ficar pra minha coleção sem duas, porque eu não tinha esse game e quero muito zerar. O outro jogo da Great At Heats é L.A.N.O.R., né, esse aqui é clássico, eu tenho esse daqui na versão normal e agora estou pegando na Great At Heats, também vai ficar pra minha coleção. E esse eu tava esperando muito pegar, porque eu acho maravilhosa a caixinha dele, que é o Red Dead Redemption Game of the Year Edition. Ele vem o jogo e a DLC, né, que é aquele Undead Nightmare também, eu tenho na Great At Heats, eu tenho normal, bicho, velho, tudo de tudo que é, gente. Menos essa versão aqui, então essa aqui vai ficar pra minha coleção, que é maravilhosa e vem com mapinha também. Mano, e agora que eu parei pra ver, são os três games da Rockstar, que estão na Great At Heats, sensacional. Outro título que veio é mais um Watch Dogs, tá certo? Ele não tem manual, né, nessa versão em português é normal que não tenha mesmo, é desse jeitinho, só vem os encartezinhos por dentro. Watch Dogs, bem legal, esse aqui eu já tenho, vai pra venda por 25 reais, pra alguém se interessar, só me chamar. O Code World At War, eu não tinha esse daqui na versão normal, só tinha na Great At Heats, então eu vou deixar isso pra minha coleção, porque é bem legal, ele também está completinho com o manual. Esse é um título interessante, que é o Sniper Elite 3, né, Ultimate Edition, bem legal, não tinha nem a versão normal, nem a versão definitiva, Ultimate, tanto faz. Mas é bacana a gente ter na coleção, porque é um título que eu nem sabia que tinha pro Play 3, eu sei que tem pra nova geração, mas não sabia que tinha pro Play 3 não. Então vai ficar pra minha coleção. Temos aqui agora, são mais dois Codes, né, clássico, é o Black Ops e o Ghost, tá certo? Todos eles completinhos, vocês vão ver aqui, ó, certo? Tá aqui o disco bonitinho. E o Black Ops também está normalzinho. Esse daqui parece que ele tem as legendas em português, eu não sei se ele tá em português dublado, mas eu tenho certeza que a legenda ele deve ter sim. De toda forma, só me chamar no Instagram, 25 reais. Esse jogo aqui, galera, em específico, que é o GTA V, ele tá completinho com um mapa, inclusive, olha só que legal. Eu peço sempre 50 reais no GTA V, tá bom? Eu tenho mais um que tem o manual e o mapa, e esse daqui só tem o mapinha também. Mas mesmo assim, os dois títulos, 50 reais, se alguém se interessar, pode chamar nóis. Um título que demorou pra vir, mas veio, que é o Battlefield Hardline, tá aqui bonitinho também, né, em português. Mais um título bacana pra minha coleção, que eu ainda não tinha. Esse é um puta jogo maneiro, pena que não é o Godfather 1, né, é o Poderoso Chefão 2, né, porque o 1 é bem raro e é caro pra cacete, galera. Se eu conseguisse pegar o primeiro, eu ia ficar muito feliz. Mas por enquanto eu tô pegando o 2, sem dúvida é um ótimo item pra coleção. Temos aqui Assassin's Creed Black Flag, mais um título aí que eu já tenho na minha coleção, vai pra venda pra vocês. E Assassin's Creed Rogue, né, também um outro título que eu já tenho. Eu tenho todos os games do Assassin's Creed já, então vou todos esses pra venda também. Temos aqui o Minecraft, que é engraçado porque eu vendi o meu já tem um tempinho, então agora eu consegui recuperar ele. Esse vai ficar pra minha coleção. Um jogo que eu queria, mas eu não sei se ele é bom, vocês podem me dizer aí nos comentários, que é o Splinter Cell Blacklist, né. Eu acho que foi o último game da série Splinter Cell que foi lançado, já que a Ubisoft meio que abandonou esse título e é um puta no jogo maneiro pra caramba. Mas vai ser legal se vocês puderem me informar se o jogo é bacana mesmo, beleza? E o último título, mas não muito importante, que é o Battlefield 4 também. Esse aqui eu já tenho na coleção e vai pra venda pra vocês. Beleza, galera? Então esses foram os títulos que eu peguei hoje. Olha só o montinho aqui que legal, foram 16 títulos. Então pode me chamar no Instagram, o link está aqui na descrição novamente pra você não se esquecer. E também há outros títulos de Playstation 3, deve ter aproximadamente uns 25 jogos além desses daqui que eu estou vendendo, beleza? Então pode chamar, conversa, troca ideia, pergunta se tem determinado o que você quer. E 95% dos meus preços são de 25 reais, com uma exceção, por exemplo, do próprio GTA V que é 50. Ah, e antes de eu finalizar, deixa eu só explicar uma outra coisinha também. Porque é que eu sempre faço esses vídeos aqui, toda hora anunciando valor, 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 que vai pra venda, que vai não sei o quê. Porque assim, galera, é o jeito que eu ganho dinheiro. Eu monto a minha coleção justamente graças às minhas vendas, inclusive. E eu tento vender com o melhor preço que tem, tá ligado? Você vai encontrar games de 30, de 35, mas 25 vai ser bem raro você encontrar. E com qualidade, teste, e a confiança que eu acho que vocês têm comigo, então fica bem mais fácil pra vocês também. É por isso que eu estou sempre anunciando, sempre falando qual que vai pra venda, qual que vai ficar pra coleção, porque eu sempre deixo claro e eu preciso vender esses games pra comprar novos títulos pra minha coleção. Beleza? Então eu espero que tenha ficado explicado de uma vez por todas. E não se esqueça, clica no like, se inscreva aqui, você não perdeu os próximos vídeos. E me sigam no Instagram também. Muito bom, obrigado a todos, fiquem com Deus e fui!